Eu falo muito mais das minhas frustrações do que realmente o que eu tô querendo atacar ou criticar no outro. Eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês que me criticam e que estão criticando essa ação de Dia dos Pais. Eu fico muito triste de não poder ser o pai do filho de vocês, de todos vocês que estão aí criticando, homens e mulheres. Eu fico muito triste de não poder ser o pai de todos eles, porque posso garantir que eles teriam um pai maravilhoso. Um pai amoroso, um pai dedicado, um pai que é capaz de tudo, de enfrentar o mundo pra que esse ser seja um ser evoluído de caráter, de amor, de... Enfim, que não faça as mesmas coisas que vocês aí que criticam e estão fazendo. Ele não vai jogar as frustrações deles em cima de outras pessoas.